Fala aí pessoal do canal Chaveira Bel Agora eu tô mexendo no tablet da minha mãe Ela tá mexendo no tablet da mãe dela Ela pode Fala aí pessoal, como é que tá? Foi a semana? Não entendi Não entendi Como é que foi a semana? Todo mundo aqui tá na vibe do canal Chaveira Bel Aqui em casa, todo mundo curte o Chaveira Bel Curte o Chaveira Bel Curte o canal do Chaveira Bel Curte o canal do Chaveira Bel Curte aí pessoal o canal do Chaveira Bel Eu peguei o tablet da minha mãe A minha mãe impressou É mesmo, eu tô jogando o joguinho do Po Ô pai, você pode virar o celular aqui pra mim? Aqui Oi 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 Olha, ele tá gordo, muito gordo Olha Porque eu dei comida demais pra ele Ele ficou bem gordão Olha pai, olha como é que ele ficou O Pô ficou gordão Veja só O baita gordão que tá o Pô E agora ele vai tomar Conta aí o que você faz pro Pô ficar gordão Eu dou muita comida pra ele e ele vai comer Na verdade, o que é o Pô? Sabe Deus o que é o Pô? O Pô é isso O Pô é Vocês querem ver como é que eu tinha uma foto dele? Não Não é que ela tirou a foto do Pô, gente? Misericórdia Na tua época tinha isso? Você alimentava o Pô? Quem é Pô? As crianças de hoje, pessoal Seu canal Chaveira Bel Pra você ver o que tá acontecendo neste mundo O Pô tá dominando, olha Sofia Sofia Quem é o Pô? O Pô é ele Fala do Pô O Pô, ele come muito Daí eu só dou uma comida pra ele e ele Você tá vendo, pessoal? Você tá vendo esse vídeo? Eu tentando fazer um vídeo A criança tem quatro anos e ela faz melhor que eu Olha só, pessoal Olha só, pessoal Né? Curte aí Tá bom? Não é Você que tá nessa situação, pessoal Não é fácil, hein? Um abraço aí Chaveira Bel Tchau Tchau em uma vez.